Olá a todos que acompanham o site blog da pedra a notícia em tempo real estamos aqui em frente ao hospital e maternidade senhora santana onde tomamos conhecimento através do destacamento local que acabou de ocorrer um acidente com vítima fatal até o momento só temos informações aqui que foram duas vítimas envolvidas neste grave acidente daqui a pouco traremos mais informações para vocês muito bem informações oficiais chegam agora até a nossa equipe o acidente registrado agora com vítima fatal foi na CE 166 onde liga os municípios Santana do Cariri a Nova Olinda o acidente ocorreu no quilombo 336 próximo ao terreno chiquinho da loja as vítimas envolvidas no acidente se trata de Antônio Igor Firmino e Cícera Cailani dos Santos os dois jovens conduziam uma motocicleta de placa NUT 7435 vieram a colidir aí com um animal que estava trafegando sobre a via e infelizmente chegaram a óbito no local do acidente estamos aqui em frente a maternidade senhora santana como vocês podem observar em frente aqui a unidade de saúde grande movimentação por parte de populares aqui do município infelizmente os dois jovens um de 19 anos e o outro de 20 anos né chegaram a óbito aí após esse grave acidente né um acidente que infelizmente aqui abalou né completamente a cidade a cidade está né surpreendida aí com esse acidente que ocorreu agora às 18 horas e 30 minutos da noite deste domingo vamos observar as imagens aí como está a movimentação aqui em frente o hospital e maternidade senhora Santana com imagens e edição de Cosmo Lima para o site blog da pedra a notícia em tempo real e aí